Os caras ficam postando assim, então, e eu não sei qual que é o intuito, tá ligado? É clique, né, velho? Então, mas, mano, os caras... Clique. É, irmão. Eu já li. Tipo assim, é brincadeira, e aí os caras fazem... E sabe o que é que é da hora? Pros caras, eu acho que eles têm um medo de tomar um processo, tomar um esculacho. Deixam sempre... Eles fazem assim, eles fazem uma puta de uma manchete, tipo escrota, tá ligado? Falando um monte de bolhufas. E aí a matéria é uma matéria nada a ver, bonitinha, reportando alguma coisa lá. E eu fico puto com isso, porque assim, eu não me importo. Mas aí, ficam as minhas fãs lá no Instagram. Ai, João, olha isso, olha isso, olha isso. Aí minha mãe, né, aí minha avó manda, aí manda pra mim. Que isso, matéria é dessa pessoa, que eu não fico vendo o site, essas coisas. Aí minha avó manda, minha mãe manda, e eu já fico aquela cara de... Mas eu já li que o seu recorde é beijar 16 meninas em uma balada. Mas você leu isso, não. Eita, meu! Meu Deus! Meu Deus! Eita, meu, cara! Essa vai pra vida e uma cacetada, meu! Meu Deus! Diretamente super, olha aí, às oito e sete, meu. Olha lá, ele assustou, hein? Ele assustou. Porra! Ele assustou. Ele assustou, velho. Ele pegou, acho que, ali, entrando aqui, meu. Machucou? Machucou? Não, tô inteiro, meu. Machucou menos que andar de skate, meu. Pede replay aí que ele assustou, vai lá. Eita, bota o replay aí, meu. E tem isso aí que é chegar de helicóptero com uma Rony, meu. Eita, super, agora, meu! Tá tudo bem aí, cara? Machucou? Eita, meu, porra, cai do alto, mas tá tudo bem.